A maioria da gente, não dá mais, não dá mais nós sermos vítima de uma política eugenista, não dá mais nós sermos vítima dos marcadores sociais que veem a nós enquanto elementos suspeitos, não dá mais. Queremos sim ser respeitados e hoje, hoje, nós estamos aqui para legitimar o nosso orgulho enquanto pretos e negros. Mas ainda eu queria falar uma coisa também.